O programa a seguir é livre para todos os públicos. Aventureira Vermelha, eu sou muito sua fã. Ai, ouvir isso de você é um momento muito especial. Um dia o meu irmão encontrou a Xuxa e ela disse que admira muito ele. E eu acho que é isso que eu tô sentindo agora. Que incrível! Mas eu quero tirar uma dúvida. Você não fica com medo quando tá enfrentando algum vilão? Às vezes eu sinto muito medo. Mas eu tenho fé, porque não importa o que aconteça, o bem sempre vence o mal. O bem sempre vence o mal. Ah, essas molecas! Eu vou lá falar com elas agora. Suas molecas, eu também posso ser uma heroína e salvar o dia. Você é malva, impossível. Você é vilã. Eu não sou vilã! Calma, temos como descobrir isso. Você, princesa malva, já fez alguma maldade? É, é... Já fiz, mas foram bem pequenininhas. Então, você é vilã? Viu só? Eu falei! Não importa se a maldade é grande ou pequena. Maldade sempre vai ser maldade. Mas, euzinha vou mostrar pra vocês que eu posso ser uma heroína e salvar o dia. Eu só preciso encontrar um vilão. Ai, ela vai aprontar alguma coisa. Então, é melhor a gente ficar de olho. Tem surpresa no ar Lucas Neto chegou Vem brincar de sonhar Num lugar encantado Feito de muito amor Muito bem, eu sou o Lucas Quero dividir com você Novas aventuras que a gente nunca vai esquecer Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia Para o nosso lindo sonho acontecer Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver É um mundo de magia e fantasia Para o sonho acontecer Aqui, você pode viver o seu sonho Uuuuuh Ouuuh Me ajuda nessa, eu fico te devendo uma Não, não, não Essa é a ideia mais pirada que eu já ouvi na vida Mas eu preciso mostrar pra Aventureira Vermelha E pra Ladybug Que eu também posso ser uma heroína E salvar o dia Mas você não é heroína, você é vilã Eu não sou vilã, seu vampiro, moleque Ei, para de rir de bem Ai, Malva, essa foi boa Você é mais malvada do que o Tubarão Papão Até o seu nome lembra maldade, Princesa Malva Claro que você é vilã Então, se eu sou uma vilã malvada Você vai fazer o que eu estou mandando Ou eu acabo com você Nossa, que graça Tá bem, eu ajudo Mas eu já aviso que não vai funcionar Vai, 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 vai Vai Viu só? Ela é amiga dos vilões A gente precisa ficar de olho nessa Princesa Malva Eu salvei o dia Capturei um vilão Eu sou uma heroína Oh não A Malva venceu Ela é uma heroína Igual Aventureira Vermelha E a Ladybug e seu moleque Isso, isso Ela é uma heroína igual a Ladybug Conheça meu vilão E aí E aí Isso! Elas estão vindo! Agora elas vão ver que eu sou uma heroína igual a elas! Princesa Malva, o seu plano não vai dar certo! E você não capturou esse vilão! Você é amiga dele! Como vocês descobriram? Porque seguimos vocês! E se esse vampiro é um vilão, a gente vai acabar com você! O quê? Acabar comigo? Princesa Malva, eu falei que esse plano não ia dar certo! Eu vou é fugir! Seu vampiro medroso, moleque! Depois você vai se ver comigo! Princesa Malva, pra você deixar de ser malvada, você tem que começar a fazer boas ações! Tomara que um dia você mude! E não pode ficar fazendo maldades! Bem que a aventureira vermelha disse que você é uma vilã! Ei! Eu não sou vilã! Mas, tudo bem! Eu não sou vilã! Mas também não sou boazinha! Um dia, eu vou descobrir o que eu sou de verdade! Vem todo mundo usando a imaginação E a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia Para o nosso lindo sonho acontecer